Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática. Pessoal, eu quero estar compartilhando com vocês hoje mais um vídeo aí, informativo aí na Numismática, né? E eu quero estar compartilhando com vocês, falando aqui sobre essa moedinha aqui de R$0,25 do ano de 1994, né? Ela é uma moedinha aí que elas foram cunhadas bastante moedas, porém ela não tem um grande valor aí na Numismática, né? Elas foram cunhadas aí R$285 milhões de unidades dessas moedas. A que agrega mais valor aí é a da FAO, né? Todos já sabem. E essa aqui, pessoal, ela tem aí um valor bem baixo aí no catálogo. O catálogo que ela tá aí em MBC, o estado de conservação, como tá essa minha aqui. Vocês encontram ela aí de R$2,00, né? Mas já é alguma coisa, né? Ganhar R$2,00 em cima de uma moeda de R$0,25. Já é alguma coisa. E em outros catálogos varia também, de R$2,00, R$5,00. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui um erro. É um erro que vem de catálogo, da casa da moeda, né? Erro de cunhagem, né? E eu vou estar compartilhando com vocês valores que já mudam totalmente o valor dela normal, entendeu? O valor que eu vou estar compartilhando com vocês muda totalmente aí o valor dela que você encontra aí em circulação. Pega em mercado, em circulação. Muda totalmente, pessoal, o valor dela. E eu quero estar compartilhando com vocês. Essa moeda aqui é uma moeda normal. Como eu tô... Essa aqui é uma moeda que eu tô colocando aqui como referência pra vocês tirar aí... Basear nessa aqui com a outra que eu vou mostrar pra vocês. Como vocês verem, essa aqui não tem nenhuma irregularidade, né? É uma moeda normal. Em questão de reverso e vestido, horizontal, ela é normal. Ela não tem nenhum desses erros, né? E nenhuma data vazada. Ela é uma moeda... E nem uma batida dupla, né? Como vocês podem ver. Ela é normal. É um verso e reverso, tudo ok. Porém, essa aqui, pessoal, ela tem uma coisa muito interessante nessa aqui. Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Já muda totalmente os valores. Então, assim, são os pequenos erros, né? Que agregam aí grandes valores aí na numismática. Essa moeda não agrega, assim, um grande valor, né? Essa que eu vou mostrar, mas já é alguma coisa, né? Ela é uma moedinha aí... Eu vou mostrar o valor dela em catálogo. É um erro que é catalogado, né? O erro dessa moeda aqui. O anverso dela aqui, pessoal. O anverso dela é normal. Apenas tem o final do dígito Brasil aqui um pouco apagado. Mas o erro em questão não é esse. O erro em questão dessa moeda tá no seu reverso, né? Tá no seu reverso aqui. O reverso dela é um reverso moeda. Porém, tem um detalhe interessante aqui atrás. Você pode observar bem aqui atrás aqui do dígito centavo tem aqui um interessante erro que é a data marcada, pessoal. A data marcada, ela tá aqui atrás. Eu vou... Não tá dando de ver direito pra vocês que tá vendo aí. Mas eu vou... É... Dar um zoom aqui. Melhorar aqui a... A imagem pra vocês. Vê o que eu faço aqui pra vocês verem direitinho. Aqui? É, espera aí. É, pessoal. Aqui dá de ver. Dá de ver. Essa aqui, essa moeda aqui é aquela normal. Eu voltei ela aqui pra mostrar um outro detalhe. Essa moeda aqui, ó. Vocês podem ver que ela é normal aqui em cima. E essa moeda em questão, questão da data, vou mostrar pra vocês agorinha. Ela aparece aqui um risco aqui por cima. Por cima do número vinte e cinco centavos, né? Ela aparece aqui um pequeno risco. Eu não sei do que se trata, mas aparece aqui um risco. Não deixa de ser um risco. E a outra aqui é normal. Entendeu? Então, assim, não deixa de ser um... Um pequeno defeito, né? Achei interessante aqui agora. E resolvi mostrar também pra vocês esse detalhe aí. Esse risco aqui por cima. Do número vinte e cinco centavos, né? E agora aqui, na verdade, eu vou mostrar pra vocês perfeitamente a data marcada, né? Não é data vazada, é data marcada aqui. Como vocês verem aqui, ó. O número de mil novecentos e noventa e quatro, ele tá aqui. Tá logo aqui também. Juntamente aqui com a palavra centavo. Junto e misturado aqui com a palavra centavo. Esse número aqui é o número... É... Mil novecentos e quatro. Que é a data de cunhagem dela, né? E... E eu vou mostrar pra vocês o valor de catálogo. Beleza, pessoal? Vou estar mostrando pra vocês aqui, compartilhando o valor de catálogo, que é o catálogo atualizado, que é o catálogo de erros e variantes, né? Nossa amiga Edil Gomes e Lucimar Bueno. Tá vendo? Pessoal, aqui, ó. Ela aparece... Essa data, ela pode aparecer em vários lugares, né? Ela pode aparecer no começo da palavra centavo, no final da palavra centavo, ou em cima, ou então aqui embaixo, que é no caso da minha. A minha apareceu aqui nessa parte aqui do dígito centavo, né? Da palavra centavo. Junto e misturado. No caso a minha, o erro da minha, da data, marcada é essa aqui, ó. Esse que tá aqui, é... Juntamente aqui com a palavra centavo, né? Como vocês podem ver, ele pode aparecer em vários locais na moeda, como eu acabei de mostrar. Pode aparecer no final da palavra centavo, no começo, ou então acima do número 25 centavo. Ou então aqui, junto e misturado aqui, no meio aqui da palavra centavo. Beleza, pessoal? Como vocês podem ver. Eu vou mostrar pra vocês aqui também. Aí, vocês já viram o valor, né? 20 reais. Já é... Alguma coisa, né? Se você ganhar 20 reais em cima de 25 centavo, já é... É alguma coisa, né? Data marcada, pessoal. Como vocês podem ver. O ano, 1994. Cunho da data marcada em... Uma vez no anverso. Anverso em diferentes locais, né? Como eu falei agora há pouco. E vocês já estão vendo aí. Como vocês viram, 20 reais é o valor da pecinha dessa que você encontrar por aí. Observe bem as suas moedas, né? Que você pode estar encontrando uma dessa aí. Se encontrar aí umas 5 moedas dessa aí, ou 10 moedas dessa aí. E vender ela por... Até por 10 reais, 15 reais. Ou até mais, né? E alguma coisa. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.